Violência na véspera do feriado no Vale do Arco. Morreu um homem de 49 anos que foi atingido por disparo de arma de fogo em Ipatinga. A ação criminosa aconteceu próximo a uma praça do bairro Bom Jardim, BJ. Bairro Bom Jardim. O suspeito do crime continua sendo procurado pela polícia. É. E aí é a Gisele Rodney Ferreira que vem aqui pra contar isso pra gente. Ei, Gisele, misericórdia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E nessa sexta-feira santa, Ipatinga registra o vigésimo segundo homicídio de 2024. A vítima é o Washington das Graças Camilo, de 48 anos. Ele foi baleado na noite passada no bairro Bom Jardim. De acordo com testemunhas, ele havia acabado de sair de um estabelecimento comercial próximo a uma praça do Bom Jardim, que é muito frequentada por pessoas. E ele estava ali, se dirigindo pra o carro dele, inclusive, chegou a sentar no veículo quando foi surpreendido por um homem que efetuou diversos disparos de armas de fogo. Ao que tudo indica, por uma arma, uma pistola calibre 9 milímetros. Foram tantos disparos efetuados ali, que o parabrisa do carro foi atingido, as rodas do veículo também foram atingidas. E o Washington chegou a ser encaminhado pelo SAMU ao hospital, aqui, do Hospital Márcio Cunha. Porém, ele não resistiu. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teve cerca de 10 perfurações entre entrada e saída no corpo. E, além disso, um detalhe muito importante é que, neste carro em que ele estava, a sobrinha dele também estava. Felizmente, ela não foi atingida. E informações também por parte da polícia é que o Washington não tinha passagem policial. O que essas informações, elas ajudam muito, né, Nico? A polícia, no momento em que realiza o rastreamento e também as investigações. Agora, a polícia continua no rastreamento para encontrar o autor deste homicídio aqui em Patinga. Nico, volto com você.